Mas é isso, Éder. No final, no processo final revolucionário, tipicamente, vai ter uma hora que vai se esgotar essa porra aqui. Os petistas lá da Argentina, os kirchneristas, não deixaram entrar o Milley? Sim ou não? Podiam ter anulado o Milley, podiam ter matado o Milley, como mataram o juiz pro motor publicamente no meio da rua. Não vão matar o Milley, você sabe que ele tá com cara forte, né? O único motivo deles terem permitido o Milley, eu acredito, não é negócio de porra de cara forte do judeu, nada disso. Não falei nada de judeu, né? Nada disso. O negócio de Milley é o seguinte, os juízes hoje petistas, a maioria dos juízes petistas, a maioria dos promotores são petistas, a maioria dos defensores públicos nesse país são petistas. Se não for, o cara não... Se não for petista, o cara nem passa num concurso, não é isso? Os concursos que tem fase oral, ele nem entra. Porra, você tá brilhando a porra em cima de mim, velho? Porra, velho? Porra, você quer me fuder? Porra, você quer me fuder? Porra, você quer me fuder? Pô, eu tô ajudando a galera, você já está sofrendo a minha cara, velho? Porra, é isso aí, porra. Mas e aí, vamos lá. Mas voltando, é o seguinte, o juiz petista, o promotor petista, o auditor fiscal petista, o ministro de tribunais superiores petista, com a hiperinflação, é bom pra ele? A hiperinflação da Argentina aconteceu o quê com o salário do juiz, do professor universitário na Argentina? Quanto é que um professor na Argentina universitário, um juiz ganhava 10 anos em relação ao do Brasil? Quanto é agora? Na hora que o cara do Brasil, o juiz do Brasil ganha 5 ou 10 mil dólares, passar a ganhar mil, ele vai dizer, eu quero mais PT? Na hora que voltar a hiperinflação, ele vai querer mais hiperinflação, mais PT ou menos PT? Vem, Ed? O juiz que ganha 10 mil dólares, tá ganhando mil, ele vai dizer, eu quero mais Lula, me dê mais com força, até a tampa, eu quero até o fundo? Não vai. Ele vai dizer, eu quero um milen, é isso? Quero privatização, dolarização, meu salário bonitinho em dólar, é isso que ele vai dizer? Eu não me importo em ser escava, mas o meu mestre tem que me dar dinheiro. Exatamente. O cara de produzir vai tirar o fazendeiro, não é isso ou não? Exato. Eu tô confortável em ser escava, te obedeço, enquanto você pagar. Enquanto você pagar, eu te obedeço. Quem usa muito essa analogia da fazenda é aquele Papa Hardware, você já assistiu aquele Papa Hardware? Não. Aquele Papa, o cara que mais fazia review de negócio, hoje em dia, ele comenta notícia pra caralho, e diz, rapaz, o Brasil é uma fazenda, velho. Se a fazenda não for bem administrada, não é isso? O dono, o administrador da fazenda, não é isso? É. Eles vão mudar o administrador da fazenda, é isso. Na década de 70 e 80, muita gente deixava de ser juiz, porque juiz não dava dinheiro, velho. Conheço várias pessoas, seu Josuelito mesmo lá da Gold Standard, diaram uma galera, deixou de ser juiz federal pra ser advogado, que juiz não pagava. É hiperinflação, destrói a renda do servidor, antes de qualquer outro, porque o servidor depende de... Tem que mudar o salário dele, o cara da iniciativa privada não valeu, ele quer fora, né? É livre negociação. A hiperinflação vai tirar o PD do poder, mas não vai ser agora, não vai ser na próxima eleição, e talvez não seja nem na próxima. Eu acho que a próxima presidente do Brasil vai ser Janja, velho. E Lula continua na casadinha dele, não é isso? Ela vai reformar a casa pra entregar poto? Não. É, não. Então tá, a Janja... Hoje, o terceiro Alckmin com o Lula, quem assume? Rapaz? O Alckmin, né? O Alckmin. Teoricamente. É uma das coisas que você vê que a ligação deles... Mas você acha que o Alckmin não pica o pé nessa galera, não? Não. Não sei. Não sei. A questão que a Jan... Gente, ó, quem manda no Brasil é o globalismo. Então, o Brasil não existe. Não existe Brasil. Todos os agentes políticos do Brasil servem a grupos internacionais. Estão fechados aqui nesse... Não. Calma, peraí. Tem três... Se você for utilizar a expressão... É Alexandre Costa, né? Isso que é o clássico que vendeu livro pra caralho sobre globalismo. É o cara que mais vende livro, né? Ah, eu conheci ele lá. Rapaz, o cara... O cara... Esse é um cara que gosta de um cizano, de uma bebida. Esse aí é da sua... Não sei o... Como é que chama? Não tá Brasil chum. A sua vibe, né? Não é mais da sua vibe nessa parte aí. O professor Alexandre... Se a gente for utilizar a denominação do professor Alexandre, do Olavo, tem três grupos de poder, não é isso? Tem um globalista, tem um islâmico e o russo-chinês, não é isso? O russo-chinês não mandou no Brasil, não? Não. O embaixador chinês não mandava no Brasil na época de Bolsonaro. Os governadores não ligavam pro cara antes de ligar o Bolsonaro pra qualquer decisão. China e russa... Vem cá. Se você perguntar... Lembra que eu perguntei de Farinazzo aqui? Se você perguntar pra Alain de Farinazzo, ele vai dizer que é um agente russo-chinês, não é isso? Mas existe... Mas aí... Deixa eu te... Você conheceu melhor que a gente. Você acha que é um agente russo-chinês? Renato. Por que que... Renato, existe Rússia? Não existe? A Rússia é uma fantasia? O Brasil é? Não, o Brasil existe. Agora não é um país soberano. E a Rússia é? Rapaz, é o maior país do mundo em área, é o que tem mais bombas atômicas, é o que depende menos de finanças internacionais. Ele é soberano? Os Estados Unidos é soberano? Depende do critério que você usar, né? Aí a gente vai... Rindenburg e Melão, não é isso? Você sabe que esse Rindenburg e Melão é um cara de queima mais alto do Brasil. Se você for discutir qualquer porra com ele, é 40 minutos antes de discutir um conceito operacional. O que é que essa palavra significa pra você, né? Isso ou não? Sim, sim. Depende do que essa palavra significa pra você. Claro, eu entendo. A que é verdade é que eu busco... Eu enxergo o sistema que domina o mundo. E aí a gente tem... O quê? Quer que falar alguma coisa? Diego, eu tô lhe ouvindo. Não, mas a gente tem o que aparece nas câmeras, certo? O que é oficial, digamos assim. Nós temos o sistema oficial, certo? Vamos chegar em conclusão aqui que tudo que aparece nas câmeras tem menos poder do que está atrás das câmeras. Justamente porque quem tá atrás das câmeras faz coisas sem que os outros saibam. Então, sistemas que estão atrás das câmeras tendem a ter mais poder que sistemas que estão na frente das câmeras. Ou não? Depende. Depende muito. Inclusive, depende do porro. Se todas as suas ações podem ser julgadas por todo mundo, não é mais fácil ter alguém que... Momento da foto. Não é mais fácil ter alguém que é contra o que você quer fazer tentar te parar, pelo menos? Mas tem sociedades discretas e secretas que são irrelevantes. Eu não é, Renato. Não é sempre. Não necessariamente, não sempre. É assim. Na verdade, esse mundo opera através de um governo secreto. Nada que a gente vê é realmente aquilo que é. É um mundo de ilusões. O satanás não é o deus da mentira? É. O satanás é o deus da mentira e o Estado pertence a ele. Ele ofereceu a Jesus. Então, Paulo. Então, a gente vive... Você concorda que tem um bloco o bloco islâmico? O islã é um projeto político, sim ou não? Sim, não é isso? São as frações dentro de um todo. Isso. Tem três grupos que tem hora que eles colaboram e tem horas que eles disputam. Tem horas que eles colaboram, não é isso? Viadagem para os outros que eles colaboram. Viadagem para eles e eles não querem, não é isso? Por que você acha que a Rússia Soviética foi conivente com a farsa do homem indo à lua? Por que você acha? Por que você acha? É isso. Porque existe um sistema, um sistema, uma hierarquia acima da hierarquia que a gente enxerga, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu não sei se você vai chegar nesse negócio de terra-lua. Tem argumentos melhores. Esse negócio de terra-plana você não pode dizer. Você está vendo na sua casa, satélite de foguete todo dia, não é isso? Você ainda vai... Terra-plana não, né, velho? Não, não estou falando de terra-plana. Terra-plana não. Esse é o debate que eu faria que não ia dar problema com a STF. Inclusive, se alguém souber, o cara mais pica de terra-plana do Brasil. Vamos procurar Super Xandão que a gente vai fazer um debate lá com o Rindemburg e Melão, não é isso ou não? Eu quero ver esse debate. Eu quero ver esse debate. Pô, você acha que o gente de terra-plana? Agora, eu não quero ficar calado. Eu vou dizer, Super Xandão e você de ficar calado. E a gente só fica mediano o Rindemburg e Melão com o cara que se retrocede e o cara mais pica que tem que falar em português, não é isso? E bota os caras e a gente só fica calma e tal, não é isso ou não? Eu quero ver a terra-plana não. O quê? A terra-plana? Ele não acredita que é terra-plana, eu não acredito que é terra-plana. Talvez a terra seja maior do que a gente imagina. Eu discutia isso com o cara aqui semana passada, semana retrasada. Tem três evidências, tem três evidências que deixam claro que isso é maluquice, velho. Você percebeu, se você já andou de barco, se você já esteve em vários países do mundo, você percebe que a Lua, a posição da Lua gira com a sua latitude, você já percebeu isso? Se ela ajuda a sua latitude, significa que a porra não tá plana, que o negócio é uma... Se você quiser uma demonstração mais simples de perspectiva, que é uma coisa que não depende de física avançada nem nada disso, você vê o Cruzeiro do Sul, não é isso? Você vê o Cruzeiro do Sul aqui no céu? Não. Você vê a estrela pra lá, não é isso? O céu é igual no Brasil e na Austrália. E o céu não é igual no Brasil e no... Inclusive tem hemisfério norte do Brasil, não é isso? No Brasil, não tem um Equador no Brasil? Tem. Você passa 100 quilômetros no Equador e muda o céu. Por quê? Como se fosse plano, como é que mudaria? Você entendeu o que eu tô dizendo? A única explicação pra isso de perspectiva é que ela não é plana, não é isso? O problema da Terra plana é que a forma com que os seres humanos observam a gravidade agindo não corresponde a como a Terra seria... tem que se respeitar como a gravidade age, entendeu? Não, eles dizem que não existe gravidade, isso é uma mentira, né? Esse é o argumento do cara. O cara fala que tem um oceano. Não, não existe gravidade, isso é uma mentira, ele falou que tem um oceano. Ele falou que tem um oceano. O problema da gravidade é porque não existe uma partícula da gravidade, né? Então, porque ela é uma força que existe dada a natureza de onde o universo habita, tá ligado? Existe uma demonstração. A fórmula é... Como é? A fórmula é... Você pede a propriedade dela, mas você não... M vezes M sobre D ao quadrado. O que significa isso? Todos os corpos, eles tendem a atrair a si mesmos, né? A atrair os outros corpos. Isso é diretamente proporcional à massa deles e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Você quer ver uma prova disso? Por que a Lua não cai aqui? Não, mas é que... Por que a Terra não cai dentro do Sol? Ok, ok. O Sol atrai a Terra, não atrai? A Lua... O Sol atrai a Lua? Por que a Lua não cai aqui? Por que a Lua não cai aqui? Por que a gente não cai pra dentro do Sol? Mas é que... M vezes M dividido por D ao quadrado, não é isso? Ou não? Sim. É que o ponto é... O ponto é... Satélite existe. Ok, mas... Satélite existe ou não? Existe. Pra você, existe. Calma, calma. Deixa eu falar. Calma, relaxa. Fuma uma cunha comigo. Aí eu vou acreditar que não tem satélite, não tem... Porra, é tudo mentira, né? É tudo mentira, né? É tudo mentira. E aquele foguete lá que você vê todo dia subindo ali... Não, não, calma. Eu tô falando que a Terra... Eu não tô falando que a Terra é plana. Calma. O que eu tô falando é a gravidade, a nós, humanos, ainda não conseguimos encontrar a partícula da gravidade. Então, a gente mede a... E a partícula do calor? E a partícula da luz? Você vai medir partícula de calor, porra? É por causa da ciência. O calor é uma propriedade da matéria, porra. A gravidade é uma propriedade da matéria. Isso não é físico, porra. Calma, cara. Deixa eu falar, cara. Você tá muito ansioso. A gente não achou. A gente não achou o peso da alma, né? Aí fica difícil. O cara não bebe, não fuma. Pois é, né? Não dá o cu. Não, o que eu tô falando é... Tem mais café aqui, viu? Nada, valeu. A ciência não encontrou a partícula da gravidade como encontrou. Então, a gente, por mais que saiba como que a gravidade existe e a gente consegue medir a gravidade, é por isso que a gente sabe qual é a propriedade da gravidade. Então, a gente chega nas conclusões que o Renato tava falando, dos corpos, como eles se atraem. A gente ainda não encontrou o motivo pelo qual ela existe, tá ligado? O que se diz é que existe um plano onde o universo está inserido, né? E a gravidade seria alterações nesse plano, nesse plano gravitacional, né? Que seria meio como se fosse o plano base do jogo, sacou? Mas o problema é que como a gente não encontrou a partícula, a gente não consegue provar, tipo, a gravidade existe por causa disso, 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 disso e disso. A gente não chegou nesse motivo. E aí os terrasplanistas usam isso pra tentar desprovar a teoria da relatividade. e pra tentar desprovar todo o modelo que hoje é mainstream.